Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Pois é, mais uma semana se passou, aos trancos e barrancos o nosso índice Bovesa está tentando se mandar para cima, essa foi a quarta semana de alta, mas ele não está passando aí muita confiança, tá? Então a gente está vendo que ele está subindo, mas está meio a fórceps. Antes da gente passar propriamente dito para o gráfico, seria importante a gente se atentar a algumas coisas que estão acontecendo. Bom, do lado do cenário externo, a gente está vendo aí as negociações complicadas entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial aí que continua. Semana passada estava previsto um grupo aí da China para ir para os Estados Unidos, para tentar acertar o encontro do Trump com o presidente chinês no próximo mês, a coisa não deu certo, tá? Então isso ainda está um pouquinho complicado, a gente não tem uma visão clara daquilo que pode acontecer. Do nosso lado aqui, situação pontual, reforma da Previdência, a situação ainda não está bem definida, mas o mercado já começa a olhar outras coisas também, como reforma tributária. Então a coisa ainda não está tão clara assim, mas um ponto que na minha visão é o que está pegando mais, a situação pontual da redução da nossa taxa de juros. Historicamente, a nossa Bolsa aqui sempre foi movimentada bastante pela participação do investidor estrangeiro, porque a gente já tem um número pequeno de pessoas físicas que atuam na Bolsa de Valores. Então a puxada mais forte que a gente sempre teve com a nossa Bolsa foi através do investidor estrangeiro. E a gente está vivendo uma situação que em termos econômicos é muito boa, mas por outro lado é uma situação que tem afastado cada vez mais o investidor estrangeiro. A medida que a nossa economia reduz reduz o índice de inflação e reduz também por consequente a taxa de juros, isso vai tirando cada vez mais a atratividade do investidor estrangeiro, tirar o dinheiro dele do seu porto seguro e trazer para um local aqui, para um país que é considerado com mais risco. Então um grande diferencial que fazia com que o investidor estrangeiro viesse para cá era a nossa taxa de juros alta. E como vocês viram na última reunião do cupom que tivemos nessa semana que passou, nós estamos com 5,5% de Selic anual e com possibilidade de reduzir isso ainda mais. Então nós vamos ter, não tem jeito, tá? Continuar tendo saída de investidores estrangeiros aqui da Bolsa, isso vai fazer com que o dólar se mantenha pressionado, uma situação difícil da gente ver, mas é o que a gente tem visto, a Bolsa subindo e o dólar também acompanhando. Normalmente a gente costuma ter, até que eu brinco um pouquinho, efeito gangorra, quando um sobe o outro cai e vice-versa. Mas com essa saída ainda mais forte do investidor estrangeiro, a gente está vendo, tá? O dólar continuando a subir, ou seja, estamos mantendo essa alta da nossa Bolsa a fórceps, né? No MUC. E até que ponto nós, investidores nacionais, vamos conseguir levar essa Bolsa para cima? Então isso é que fica no ar, tá? E a gente tem percebido, principalmente nesses últimos pregões, que a nossa Bolsa está subindo, mas já com uma certa dificuldade, né? Então, ou seja, é uma coisa que, que se não tiver um reforçozinho externo, podemos ter dificuldade em continuar mantendo esse movimento para cima, tá? Então é nesse sentido que eu fico um pouco preocupado, tá? Da verdadeira direção que o índice Bovespa vai tomar. Será que ele vai, de fato, continuar mesmo indo para cima? Ou podemos ter, no curto prazo, uma mudança de direção novamente? Então vamos lá, vamos lá para o gráfico, para o índice Bovespa. Bom, então o que a gente percebeu? Eu procurei afastar um pouquinho mais o zoom, para a gente ter uma visão mais clara. Então toda essa alta que a gente vem fazendo, aqui eu estou pegando um histórico de, do ano passado para cá, tá? Não peguei o histórico desde o início de 2016, mas a gente nota alguns percalços aqui no meio do caminho, tá? Que são situações aqui onde o mercado deu aí, deu uma parada para refletir e tomar aí uma decisão, vou para cá, vou para lá, para onde que de fato eu vou. Agora não é só isso que eu estou observando aqui. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui por cima, por esses principais topos, o que que a gente nota? Eu tenho desse período para cá, uma inclinação X. Desse período de fevereiro desse ano para cá, uma inclinação menor. Aqui a gente percebe que a inclinação já está com menor intensidade. E aqui, se a gente perceber, isso aqui foi essa semana, será que a gente vai agora fazer aqui topos do mesmo nível ou uma leve inflexão para baixo, isso pode mostrar aqui uma falta de força do mercado em continuar se mandando para cima. A gente tem várias posições abertas, todas aqui no sentido de compra. Essa lista que vocês estão vendo aqui na tela, tá? E se vocês notarem por essa pequena lista de ativos que a gente está tocando, Observe que muitas delas, ó aqui, isso aqui é o pregão de sexta-feira. Comportamento, apesar da bolsa ter subido, comportamento negativo. Quer dizer, alguns ativos já estão começando a perder a força e já começando a esmorecer. Quer dizer, essa subida aqui não está consensada com o mercado. É como se não tivesse um sentimento, um sentimento conjunto. Alguns acham que vai continuar, vai continuar o otimismo, outros já não, agora a coisa vai começar a esmorecer. Então, alguns ativos já começam a fraquejar. E é uma lista grande de ativos. Então, para essa semana, eu sempre procuro separar algumas possibilidades. Eu estou ultra cauteloso, tá? Já tem muita coisa seguindo e eu não quero aí, não quero aqui colocar muito, muito mais operações novas para trabalhar. Então, eu resolvi, a princípio, apenas manter esse de olho que a gente já teve semana passada com o BRF Foods. A BRF Foods tem uma boa tendência de alta. Ela está passando já de agosto para cá uma situação de total lateralização, mas não perdeu essa tendência de alta. Então, de repente, ela superando essa situação de consolidação, ela pode retomar a tendência de alta. Então, ela não fraquejou, manteve a tendência de alta. Então, esse aqui é o único de olho, a princípio, que eu vou, que eu estou trabalhando para essa semana. Os pontos permanecem os mesmos que nós tínhamos na semana anterior, não foi acionado. Entrada a partir de R$ 39,65, que é o rompimento da congestão, da consolidação, com alvo em R$ 46,70 e o Stop Loss em R$ 36,25. A princípio, eu não vou colocar muito mais possibilidades, porque eu não estou sentindo muita segurança no nosso mercado. Claro que a minha torcida é para que ele deslanche aí, saia dessa situação mais tímida e vá embora. Mas, de novo, sem a ajuda do pessoal lá de fora, só com o investidor nacional, até que ponto a gente vai conseguir empurrar esse mercado para cima? Tá bom? E recadinho aí, para quem me acompanha lá na Rico, na sala Primeiros Passos da Renda Variável, esta próxima semana nós não teremos live, tá? Eu vou ter um evento na B3 a semana inteira, então a gente não vai ter live durante a semana. Tem um aviso lá na sala do Invest TV, para quem por acaso acessar. Eu sei que tem gente também que acompanha essa minha live por esse canal, aqui do YouTube. Aliás, já faço convite, quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Então, essa semana nós não teremos live. Legal, pessoal? Vou ficando por aqui. E até a próxima. Muito obrigado, valeu!